No vídeo de hoje a gente vai abrir algumas caixas dos novos, do novo evento Iconic Fights, isso aqui Iconic Fights, é mais ou menos, sei lá, não sei traduzir isso aqui não, mas resumidamente guys, é um novo evento aqui dos super-heróis, tem o Coringa, tem o Homem-Aranha, tem o Batman, o Vovô, a Batman, bom galera, pra quem não sabe, o K-Drop é um dos maiores e melhores sites pra você fazer aberturas de caixas e dropar skins, tem muita gente que prefere abrir na Valve, mas eu no K-Drop ontem faturei mais de 7 mil dólares galera, porque eu abri umas caixas aqui do novo evento e dropei skins extremamente raras e eu te garanto pra você que na Valve eu não ia fazer isso, mesmo assim estou com um saldo aqui bem positivaço e eu quero aumentar mais esse saldo ainda, vou abrir algumas caixas com vocês, lembrando galera, pra iniciar esse vídeo é muito simples mano, deixa o gostei, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, principalmente galera, eu quero fazer um desafio pra vocês, olhem quantas pessoas estão com o sininho ativado, pro seguinte galera, se você é novo no K-Drop, primeira coisa que você pode fazer é clicar no link que está na descrição, tem dois links, um é de um sorteio que está a cada 2 dólares depositado, você pode clicar em participar, participar de um sorteio de duas facas mano, diretamente do K-Drop, ou você pode vir aqui no K-Drop, digitar aqui ó, DNXCSGO, tudo maiúsculo, clica em aplicar, tá bom galera, eu não posso utilizar o meu código, porque é meu código, quando você utiliza esse código, se for a sua primeira vez aqui no K-Drop, você vai ganhar 55 centavos de graça, o evento aqui do K-Drop é muito positivo, porque tem muitas caixas que são baratas e muitas caixas que são caras e também que pode dar um lucro também, no final desse vídeo eu vou tentar abrir umas caixas um pouco mais caras, que é essa de 450 dólares e essa de 170 dólares, a gente tem banca pra isso, então a gente vai tentar profitar, se a gente não profitar tudo bem, porque a gente está no lucro de 7 mil dólares, mas eu acredito que vai ter um profit imenso nesse vídeo, e principalmente se você deixar o like, eu vou tentar pegar uma skin nesse vídeo aqui pra fazer sorteio pra vocês galera, tá bom? Lembrando que você pode depositar via cartão de crédito, via Pix, via Paypal, via todo tipo de negócio de método de depósito, eu vou começar abrindo algumas caixas aqui, eu não vou abrir caixas muito baratas, mas eu vou abrir uma única barata, só pra atrecer pra vocês, porque a gente tem muito saldo, então eu não quero ficar abrindo caixas baratas, eu quero simplesmente sair lucrando desse vídeo, vamos começar abrindo aqui, 3 caixinhas dessa aqui, 3 não, 5 caixinhas dessa, que vai dar ao todo 3 dólares, vamos ver se vai ter algum lucro, se a caixa é boa, se não é, entendeu? Olha, a primeira abertura foi horrível, vamos lá, vamos abrir mais uma, o que eu gosto de fazer esses vídeos pra vocês, é que a gente faz esses vídeos com o intuito de testar as caixas, mano, vale a pena vocês abrirem? Não vale? Então, esse é meu teste aqui com vocês, tá bom? Vamos lá, vamos abrir, primeiramente, pô, que a caixa é 60 centavos e tem muitas skins extremamente caras, se a gente ganhasse uma ia ser legal, opa, a gente ganhou uma coisa aqui, parece legal, não pagou tudo, então a gente tá no prejuízo ainda, a gente tá no prejuízo de mais ou menos uns 5 dólares, se viu uma skin legalzinha que já acho que já pode pagar, né, mas não veio também de novo, uns 6 dólares de prejuízo agora, Essa caixa aqui, por enquanto, não tá sendo uma das melhores, né, como vocês podem ver, a gente tá perdendo muito saldo, mas não tem problema, rapaziada, porque esse aqui é só um teste com vocês, isso aqui não vai fazer cócega na nossa banca, mais uma vez, foi ruim, como vocês podem ver, bem, tem caixa, galera, que às vezes dropou tanto item bom, que acaba que fica ruim, ela fica dropando, ó, vocês podem ver, ó, tô mostrando pra vocês a realidade, Nem toda caixa você vai sair lucrando, mas você tem que pesquisar, abriu duas, três, não deu bom? Não abre mais, essa aqui já é meu caso, ó, já abriu um tanto de vez, não deu bom? Vou abrir a última vez, pra ver se dá a última chance pra ela, se não der bom, mano, já vou sair lá vazado, tá bom? Ó, não deu bom, já vou sair vazado, mas não é o que é uma caixa ruim não, tá? Por que que não é uma caixa ruim? Porque tem muitos skins bons, eu acredito que ela já tá sobrecarregada de drop bom. Quando saiu o evento, a primeira coisa que eu fui foi abrir algumas caixas, mano, e as primeiras caixas dá muito lucro, velho. Vamos abrir essa caixa de 1,90 aqui, pra ver se dá lucro? Tem caixa que é mais, um pouquinho mais cara, mas vale muito mais a pena você abrir, 10 dólares cada abertura, tem facas, tem itens interessantes, não, tem faca de 200 dólares, mano. Vamos lá, 9 dólares, voltou 3, novamente não, foi bom, eu vou ser bem transparente, eu vou mostrar pra vocês, real ganho aqui, tá bom? Se a gente ganhar, a gente perder, eu vou mostrar tudo pra vocês, porque essa é a realidade, a gente tem que ser consciente, porque é o seguinte, O K-Drop é um site que nem a Valve, você não gasta 15 reais pra abrir uma caixa e às vezes ganha 5 centavos? O K-Drop também pode ser, mas também o K-Drop tem mais chance de dropar itens melhores, muito mais melhores do que a própria queridíssima Valve, né? Ó, no momento a gente não dropou itens muito bons, vamos lá, vamos continuar, vamos tentar ver se a gente vai conseguir um item legal nessas caixas novas aqui, tá bom? Opa, hum, ó, veio um item legal aqui, veio outro legal aqui, beleza, apagou a abertura, começou a ficar bom, galera, começou a ficar bom, vamos ver, né, mano? Quem sabe a gente tá julgando o livro pela capa, mas essa caixa aqui também não tá muito boa, eu já vou sair dela, porque eu tô vendo que essa caixa não está muito boa, essas duas caixas primeiras aqui não foi muito, muito do meu gosto, não. Eu vou pra essa de 1 dólar aqui, ó, essa 1 dólar aqui tá com cara que vai pagar, rapaziada, 5 dólar por abertura, vamos lá, vou abrir 5 de uma vez, vamos ver. E essa caixa aqui tá com cara que vai pagar, e ela também dropa facas, aí, tá vendo? Eu tô falando pra você, galera, tô falando pra você aí, vocês têm que testar, ó. Pegamos uma duality aqui, já começamos mais ou menos o lucro, né, pegamos uma AWP legal, opa, duas glock, essa glock aqui tem uma na loja da Twitch, tá, rapaziada? Twitch.tv.br, gente, CSGO1, essa glock é muito bonita, mano, e tá disponível de graça pra você resgatar lá na minha lives da Twitch, tá bom, rapaziada? Essa caixa aqui também não tá muito boa não, rapaziada, essa caixa de centavos aqui não tá muito boa não. Vou comprar essa de 4 dólares aqui pra gente fazer um teste mais ou menos mais agradável, vamos lá, 5 dólares, vamos lá, 20 dólares. Vamos ver aqui qual caixa vai ser a melhor caixa pra você fazer abertura, ó, 20 dólares, eu acho que essa aqui pagou muito bem, 18, não pagou muito bem, mas pagou bem, pagou bem, pagou bem. Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos ver se a gente vai ter algum lucro com essas aberturas. Lembrando que a gente tem um evento, né, e esse é o evento que a gente tá tendo aqui agora, junta esses coins aqui, ó, no caso eu ganhei 2 mil ali, eu posso trocar por outras skins, então a gente não tá tendo um prejuízo nessa parte não, mano, vamos ver. Opa, agora dropa uma skin legalzinha, galera, do meu gosto, 20 dólares, beleza, ainda não tá tão bom não, galera, tá bom, ao mesmo tempo não tá, velho, podia ganhar um, opa, code red é bom, code red é bom, beleza, 28 dólares, mano, começou a ficar produtivo aqui, rapaziada, começou a ficar produtivo aqui. Essa caixa aqui até então é uma das caixas que mais tá dropando itens um pouco mais legais, né, skin dropou bem, tá ok, mano, beleza, tá dropando muito saldo de caixa, galera, também não tá muito boa não, essas três caixas que a gente abriu do evento não foi uma das melhores não, mas lembrando, cada um tem sua sorte, eu não tô com muita sorte pra abrir essas caixas. Vamos abrir do emerald aqui, cinco caixas aqui, vamos ver, por enquanto, galera, a gente tá, não tá anotando prejuízo não, porque a gente tava com 11 mil, né, olha só, a gente não tá no prejuízo, vocês acreditam? Tô até abismado porque era pra gente estar no prejuízo, mas uma caixa compensa a outra, né, rapaziada, vamos lá, ó, essa aqui eu acho que pagou, né, porque, não, pagou não, 42 veio 30, tá bom, vamos lá que eu quero ver se vai dar lucro, rapaziada, a gente tá no prejuízo de uns 40 dólares, mais ou menos, mas vamos tentar recuperar isso aí, 34 dólares, 35 dólares, estamos perdendo de novo, vamos lá, por enquanto, essa caixa aqui deu um profit legal, velho, opa, duas, três skins, skins legais, 36 dólares, ainda não foi muito bom, vou abrir mais uma, parará, 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 beleza, aqui o Confirmed é muito bom, 50 dólares, rapaziada, essa aqui foi a melhor abertura que a gente teve até agora, então vamos continuar, vamos abrir mais uma aqui, beleza, a Glock, será que paga, rapaziada? Boa! Factory New, 71 dólares, essa caixa aqui já tá um pouquinho melhor que as outras, a Emerald Gut, que é Lamb, né, vamos agora, galera, passar pra parte de baixo, essa parte de baixo é um pouco mais cara, a gente tá aqui com a Flash Bang, vamos lá, vamos abrir 5, 90 dólares, meu Deus do céu, será que a gente vai ter lucro, será que a gente vai ter perca, no final desse vídeo a gente vai fazer o levantamento e ver se a gente teve lucro, se a gente teve prejuízo, etc. 90 dólares voltou 33, agora deu um pouco no bolso, mas eu acredito que ainda vai ter um Profit bem legal nesse vídeo e é assim que a gente vai, nossa, 5.500 coins, velho, tá? 49, ainda não foi muito lucro, foi perca aqui também, teve várias percas aqui até então no momento, mas tá melhorando, a gente tá lucrando do que a gente tava pra que a gente tá agora, opa, 59, mas a gente tá perdendo um moncado, rapaziada, vamos lá, vamos continuar, vamos abrir, vou basear em 11.000 coins, rapaziada, que a gente tá, vamos embora, vamos ver de qual é que é, é a última abertura que eu vou fazer nessa, porque essa aqui não deu muito lucro, né? Beleza, 200 dólares aqui, 6, 228, essa aqui deu lucro, galera. Olha, a gente tá no 0x0, porque a gente tava com 11.000 de saldo, agora a gente tá com 10.000 de saldo e 790, a gente tá com 100 dólares no prejuízo, rapaziada, vamos continuar abrindo mais aqui, pra ver se a gente consegue mais um Profitzinho aqui daquele nada, não deu tanto lucro, perdemos mais um pouquinho, beleza, galera. Agora eu vou, vou passar pra uma caixa, é de 38 dólares, mano, vamos ver se é de 38 dólares aqui, se ela vai bom, 190 dólares, eu vou abrir tudo na doideira mesmo, mas isso aqui eu acredito que vai dar certo, dependendo, opa, veio uma Vulcan, será que a Vulcan paga bem? 11.000 e 62, vou vender, a gente perdeu um pouquinho, vou vender, vou abrir mais uma, porque essas caixas aqui são mais caras, então eu não vou ficar riscando muito não, tá bom, rapaziada? USP, pagou 116 de novo, perdemos um pouquinho, perdemos uns 60 dólares aqui já, nessas caixas, nessas duas aberturas, mas agora é a hora do lucro, opa, agora tem uma chance de lucrar, 218, beleza, lucramos um pouquinho, então vou deixar, vou abrir mais um, porque o time tá ganhando se mexe, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, beleza, hum, não, bom, apagou, nice, rapaziada, mais uma deu lucro, estamos lucrando mais um pouquinho de novo, vamos continuar, vou abrir mais uma pra ver se vai dar um lucro legal, beleza, eu acho que agora aqui a gente foi pra merda, 29, vou colocar no 2x, rapaziada, não me decepciona, não me decepciona, não me decepciona, parou, parou, easy, rapaziada, saímos lucrando, ainda tem esse benefício que dá pra gente sair lucrando, tá bom? Então, guys, eu vou vender as skins que eu tenho pra gente ver quanto de saldo que a gente tá, tá bom? A gente poderia tentar um upgrade? Sim, poderia, mas eu quero saber quanto de saldo que a gente tá pra ver se a gente tá lucrando, ó, a gente tá lucrando, mano, de certa forma eu acho que a gente tá lucrando ainda, tá? Lucrando 100 dólares, ok, isso é positivo, vamos abrir agora, galera, eu vou abrir, não sei se eu vou conseguir abrir muitas caixas dessas aqui, na realidade eu até consigo, mas eu tenho que pensar no lucro, né? Se eu abrir 5 dessas aqui é 850, vamos fazer o combinado então, rapaziada, você deixa o like aqui abaixo, deixa muito like pra fortalecer esse vídeo, eu vou abrir 5 caixas dessa aqui e 5 da outra, essa aqui, galera, eu vou abrir só se vocês deixarem 5 likes aí pra mim, será que a gente consegue? Ó, 1 like, 2 likes, 3 likes, 4 likes, 5 likes, batemos 5 likes já? Então eu vou abrir aqui, ó, 5 caixas dessa aqui por 850, agora na próxima que eu for abrir, se eu conseguir abrir, eu consigo na realidade, mas eu preciso que vocês se inscrevam nesse canal, mano, porque eu tô arriscando dinheiro aqui real pra ver se a gente consegue um lucro legal, tá bom? 850 dólares, rapaziada, seja o que Deus quiser, se inscreve no canal e deixa o like, rapaziada, bora, vamos ver de qual é que é, 850 dólares, mano, meu Deus do céu, qualquer coisa, qualquer coisa, beleza, veio um item bom, nossa, uma faquinha, boa, rapaziada, vocês deixaram muito like, mano, nice, rapaziada, pegamos uma Full Injector, pegamos uma Bayonetta, 1.389, a gente tá no lucro, mano, não precisa nem falar, a gente poderia parar aqui agora, mas se vocês que são novos aqui no canal se inscrever no canal, eu vou abrir essa de 450, mas pra me abrir, galera, ah, eu já sou inscrito no seu canal, o que você vai fazer, mano? Você vai deixar o like e ver se você tá com o sininho ativado e comentar alguma coisa. Posso contar com vocês, rapaziada? Eu vou abrir isso aqui, mas eu tô abrindo no puro risco meu, eu sei que se eu perder a burrice minha, porque a gente já lucrou o suficiente, não tem necessidade de eu abrir isso aqui, 2.250 dólares, mais de 10 mil reais que vai ser gasto aqui nessa abertura, mas é tudo por vocês, se inscreva no canal, vamos lá, 3, 1, foi, vamos, rapaziada, vamos, galera, eu confio, mano, 3, 10, 2.500, 2.250, vai, 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 vou com, mano, pagou, velho, pagou, rapaziada, não pagou, mano, meu Deus, eu achei que tinha pagado, galera, mas voltou 1.800, 1.900, não estamos tão ruim nessa história, galera. Ó, eu posso fazer o seguinte, eu posso vender, ó, e abrir mais uma vez, posso dar mais uma chance, galera, mas só se você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Eu vou abrir só mais uma, porque eu confio nos meus inscritos, rapaziada, meus inscritos novos, chegou, já comentou, ativou o sininho de notificação, a gente tem que sair com o lucro dessa caixa, vai, 3, 2, 1, foi, 2.250 dólares, rapaziada, seja o que Deus quiser, vamos, 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 rapaziada, tá lá, do cramo, mano, nice, velho, eu falei pra vocês, rapaziada, eu falei 2.954 dólares, esse será um dos maiores vídeos do canal, a gente fechou aqui com a nossa banca de mais de 3.000 dólares de lucro, 11.000 e pouquinho, rapaziada, mais de 10.000 reais de lucro nesse vídeo, então, mano, o que você vai fazer, rapaziada, você vai deixar o like e se inscrever aqui no canal, queria passar pra avisar, rapaziada, que a gente tá fazendo dois vídeos por dia aqui no canal, mano, então não se esqueça de acompanhar o canal, deixar o like aí e ver os próximos vídeos, tá, rapaziada, é super importante aqui pro canal, e é isso aí, guys, espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito de fazer esse vídeo, principalmente do lucro, então é isso aí, rapaziada, um próximo vídeo, valeu, eu fui, tchau!